Adam Smith nasceu em Kirkcalde, perto de Edimburgo, na Escócia, em 1723, filho de um fiscal da alfândega e de sua segunda esposa, e viveu até os 67 anos. Conhecido como pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico, graduou-se em Humanidades aos 17 anos na Universidade de Glasgow, centro do iluminismo escocês. E pós-graduou-se em Filosofia em Oxford, estabelecendo-se como Conferencista de Ética em Edimburgo. Aos 27 anos, de volta à Universidade de Glasgow, agora como professor, lecionou Lógica e depois Filosofia Moral, isto é, Teologia, Ética, Jurisprudência e Economia Política. Aos 35 anos, tornou-se reitor. No seu círculo de amizades, convivia tanto com James Watt, engenheiro escocês que viabilizou a máquina a vapor, propulsora da Revolução Industrial, como com David Hume, filósofo escocês, ou ainda com os experientes mercadores do comércio colonial, que o atualizavam sobre economia na prática. Em 1759, Smith publicou seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, sobre a natureza humana, suas paixões, seu egoísmo. Para ele, os homens possuíam uma voz interior, com sentido moral, que os aconselhava sobre seus atos. Convidado a ser tutor do Duque de Bucklish, no ano de 1763, Smith levou-o a estudar em Toulouse, Genebra, Londres e Paris, onde conheceu os iluministas e suas ideias de liberdade, que inspirariam a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos. Depois de frequentar os cafés literários de Paris, onde os iluministas divulgavam suas teses, Smith retorna à sua cidadezinha, contaminado por Voltaire, que defendia todas as liberdades, de pensamento, da imprensa, de religião e também liberdade da economia. Por quase dez anos, Smith investigou as causas e a natureza da riqueza dos países, origem do seu livro, A Riqueza das Nações, que acabou publicado em 1776. Sua obra cumpriu o papel ideológico de respaldar o combate aos privilégios e restrições, que caracterizavam as políticas mercantilistas da monarquia de então. Enquanto os mercantilistas diziam que a riqueza de uma nação é o quanto de dinheiro ela possui, Smith retrucava que a verdadeira riqueza de uma nação vem do trabalho e do fluxo de mercadorias e serviços que ele produz. Smith dizia mais, que a capacidade nacional de produzir se baseia em duas coisas, uma na divisão do trabalho em muitas pequenas tarefas feitas por especialistas e duas na acumulação do capital. Smith afirmava também que a riqueza não vinha só da herança, como pensavam os aristocratas, mas que podia ser produzida e não apenas pela agricultura, como acreditavam os proprietários rurais, porém por uma nova atividade, a recente indústria. Smith causou frisson com a sua tese de que o bom coração ou a simpatia do ser humano pelo bem-estar dos outros não eram assim tão altruístas. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à sua generosidade, mas ao seu amor próprio, pois nunca os comoveremos pelas nossas necessidades, mas pelas vantagens que eles podem obter. Ele afirmava que tudo funciona melhor em um ambiente onde o homem tem liberdade para empreender, movido por uma espécie de mão invisível que o empurra naturalmente ao lado certo. Mão invisível que os franceses chamavam de laissez-faire, traduzindo, deixa fazer. Se há um produto em abundância, o preço baixa, dizia Smith. Por outro lado, se um produto é raro e difícil de encontrar, o preço sobe e as pessoas se dispõem a pagá-lo. É aí que entra a mão invisível, apontando ao empresário o caminho onde investir para lucrar, ao mesmo tempo em que faz o bem. Vale dizer, só obterá lucro quem melhor servir a sociedade. Vencer a concorrência não requer apenas a venda pelo menor preço, mas também a criatividade, as invenções que aperfeiçoam os produtos, os serviços e as artes. Smith defendia a livre competição e a não interferência do Estado no mundo dos negócios. Ao Estado, ele dizia, cabe manter a ordem, proteger o patrimônio, construir obras de infraestrutura e cuidar da educação. Todo indivíduo está continuamente se esforçando para achar o emprego mais vantajoso para o capital que possa comandar. É sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade, que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Ao longo do século XX, o pensamento econômico teve duas correntes principais. O economista americano e prêmio Nobel Milton Friedman, que se posicionou a favor do laissez-faire e do livre mercado. E o economista britânico John Keynes, que defendeu o fim do laissez-faire e a intervenção do Estado na economia. Para Keynes, o altruísmo social através do Estado poderia se unir com os instintos do ganho individual da livre iniciativa, aperfeiçoando assim o capitalismo. Em março de 2007, Adam Smith saiu das prateleiras das bibliotecas e ganhou as ruas da Grã-Bretanha, estampado nas cédulas de 20 libras. Como se vê, continua atual.